Hoje nós viemos aqui em Balneário Rincão para falar um pouco do trabalho que é desenvolvido pelo Conselho Tutelar aqui do município que atende 1.095 famílias e principalmente agora no final desse ano, que é um ano tão diferente, uma ação está sendo feita e você pode colaborar com todo esse trabalho. Eu converso agora com a Mineia, que é a coordenadora aqui do Conselho Tutelar. Bom dia, tudo bem? Mineia, conta pra gente então como que o pessoal pode participar dessa campanha e contribuir para essas crianças. Então, a gente está com esse trabalho, lançou o projeto Natal Solidário Conselho Tutelar e você pode estar ajudando, colaborando com esta ação através do telefone 988-655198. Também estamos na sede do Conselho Tutelar, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde e depois ficamos no plantão. Então, se você disser assim, ah, eu não posso levar lá na sede, dá uma ligadinha pra gente, a gente passa na sua casa e vai estar recolhendo essas colaborações, que é muito importante, né, o pessoal está ajudando e se engajando junto com o Conselho Tutelar nesta campanha, né, que é pra alcançar famílias, que é pra fazer o Natal dessas famílias mais felizes, que esse é o objetivo do Conselho Tutelar. E, Mineia, 1.095 famílias é muita gente, né, como você falou e toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E a gente está aqui agora numa sala que já tem bastante doação, que o pessoal já está ajudando, né, tem até o dia 21 pra começar, vamos mostrar um pouquinho também pra falar, brinquedos, em dinheiro, como que o pessoal pode ajudar, né, cada um à sua forma. Então, como já foi falado, a gente trabalha com 1.095 famílias, atende, desculpa, 1.095 famílias e dentre essas famílias, no primeiro objetivo do Conselho Tutelar era alcançar 100 crianças, né, com brinquedos, balas, chocolate. Como foi falado, a gente já conversou um pouquinho antes, a gente entregou um ofício ali na empresa Martêxtil e, de primeiro momento, eles já adotaram 100 crianças, apadrinharam 100 crianças, né, com brinquedos, roupas, né. E, então, o que acontece? A gente vai poder, né, graças a Deus, alcançar mais crianças, mais famílias, né, e a gente está muito contente por isso, porque foi uma campanha que foi aderida, né, as pessoas estão ajudando. Aqui tem só alguma parte, né, daquilo que a gente está arrecadando, né, ainda tem muitos lugares para o Conselho Tutelar passar, é, a gente crê que vai ser mais uns dois dias de trabalho pela frente, né, com arrecadações e, além desses presentes, dessas balas, desses brinquedos, a gente também vai estar comprando cesta básica. Talvez a gente não vai conseguir alcançar as 100 famílias ou as 200 que vai ser entregue esses brinquedos, né, mas a gente vai escolher as famílias que a gente entende que é mais vulnerável, mais carente, para estar entregando essa cesta básica, né. Como a minha colega, a Preta, falou, a gente pensou nas crianças, sabe, em fazê-las felizes, mas pensamos também nas famílias, né, que às vezes não tem o alimento necessário, não tem, né, o alimento que realmente vai sustentar, então a gente vai estar entregando essa cesta básica junto, sabe, com esses presentes. Porque você que está acompanhando a gente, pensa só, né, são 1.095 famílias, se fossem 1.095 pessoas já eram muitas, né, e cada família aí tem 5, 6 pessoas, depende muito. Até 10, até 10, até 10 crianças, assim, bastante gente, né, bastante gente. E, por exemplo, a gente está aqui agora, é um quartinho pequeno, o Jean está mostrando aí as imagens dos presentes, parece muita coisa, mas ainda pode alcançar muito mais crianças, né, então você que está acompanhando está vendo, ah, já tem presentes, não, gente, precisa de mais para alcançar mais crianças e fazer um Natal mais feliz, né, por exemplo, Minê, eu vou pedir para você mostrar aqui para a gente, por exemplo, aqui já tem os pacotes, já está tudo embrulhado certinho e eles já são destinados para a criança, tem o nomezinho tudo certinho, né, por exemplo, esse aqui é para a Maria Luísa Francisco. Então, já está ali reservado, assim, cada criança já tem o seu ali garantido. Garantido, é, esses aí, como a gente falou, né, foi o pessoal da Marteixo ali que doou, então o que a gente fez? Eles pediram uma lista, né, com o nome das crianças, idade, e daí a gente passou isso para eles. Então, já veio tudo colocadinho certinho nos presentes, o nome para a idade, para qual criança vai ser destinado, então esses aqui já tem um destino, né, já tem uma direção. E esses que estão na minha retaguarda aqui, né, a gente vai... Vou mostrar aqui então um pouquinho? É. Aqui também tem outros que ainda não foram embalados, mas vão ser colocados em papel de presente e entregas. Vão ser colocados em papel de presente, né, e vão ser também direcionados a essas famílias. Muito legal. E, Mineia, para a gente entender também o trabalho que é feito durante todo o ano aqui no Conselho Tutelar. Essas crianças normalmente enfrentam situações muito difíceis, né, como que é o trabalho de vocês durante todo o ano? E imagino que esse ano, ainda mais, o desafio foi bem maior por conta da pandemia, né? É, foi um ano atípico, né, foi um ano diferenciado e o trabalho do Conselho Tutelar é aquilo que a gente sempre diz, é zelar pelo direito, né, da criança e do adolescente, para que esses direitos não sejam violados, né? A gente trabalha com vários tipos de denúncia, agressão, abuso sexual, né, infrequência escolar, né, Esse ano foi um pouco diferenciado, porque, né, era um trabalho online, né, as aulas foram online, então, a própria escola teria que levar, né, essas atividades aos alunos, né, se os alunos não têm acesso, não têm como, né, ir buscar, então, a própria escola teria que ir nos lares, nas famílias, para estar levando essas atividades. Então, foi um ano, assim, que a gente teve pouco caso de infrequência escolar, mas quando, eu vou colocar essa palavra, quando a gente está num ano normal, né, que as crianças estão em aulas presenciais, aí a gente tem bastante, né, bastante denúncia, chega bastante de infrequência escolar, né, depois vem agressão física, psicológica, psicológica, abuso sexual, maus tratos, negligência, né, às vezes, é, famílias que faltam alimento, né, que às vezes chega para a gente, então, isso a gente encaminha diretamente para o CRAS, para a assistência social, que vai dar o suporte para essas famílias, né. Então, numa frase, né, o que é o trabalho do Conselho Tutelar? É zelar realmente para que esses direitos não sejam, é, que os direitos das crianças e dos adolescentes não sejam, como é que eu vou dizer, é, violados, né, violados, que esses direitos não sejam violados. Cuidar, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes e também as famílias, né, para que o vínculo não seja rompido, né, a gente trabalha muito com a desestrutura familiar. Então, a gente trabalha, requisita o serviço da rede para que esse vínculo realmente não seja rompido. Infelizmente, tem muitos vínculos, né, que quando chega aqui para a gente já está rompido, situações bem agravantes, mas mesmo assim a gente trabalha para que isso seja resolvido. É importante passar essa informação, que a gente sabe que, infelizmente, acontece muito, né, Mineia? E, inclusive, quem presenciar também pode e deve entrar em contato com vocês. Sim, né, deve denunciar, né, se ver que a criança ou o adolescente está com direito violado, está passando por algum tipo de agressão, é, tem que denunciar, tem que ligar para o 988-6551-98 ou vir até a sede do Conselho Tutelar, que a gente vai estar verificando e vai estar direcionando, né, para a rede de atendimento. Se é negligência à saúde, a gente vai estar direcionando para a saúde, para a Secretaria da Saúde. Se é fortalecimento de vínculo ou na área da alimentação, a gente vai estar direcionando para o CRAS. Ou se for direito violado, que já está rompido, a gente vai estar encaminhando para o CRAS, né, para que seja atendido essas famílias e para que essas famílias possam, né, ter uma estrutura melhor. Então, está aí, esse trabalho importante que é feito aqui na nossa região, você pode contribuir com todo esse trabalho, seja com brinquedo, com alimentos ou com, né, denunciando também, porque esse é o trabalho do Conselho Tutelar. O número está aparecendo aí na sua tela e assim você vai poder contribuir, também proporcionar um Natal, um final de ano, muito mais feliz para essas crianças. O número está aparecendo aí na sua tela e assim você vai poder contribuir para a saúde.